Então vamos dar continuidade aqui, uma vez ultrapassado a questão do auxílio-acidente, um outro elemento que chegou a ser discutido uma modificação até os últimos dias ali da tramitação da reforma, mas acabou que no final foi excluído e ficou de fora a aposentadoria para o segurado especial, segurado especial entende-se trabalhador rural, então a aposentadoria que a gente colocou aqui como aposentadoria rural, na verdade é aposentadoria comum, até a denominação que talvez esteja equivocada, mas é título de esclarecimento para facilitar aqui o nosso bate-papo, a aposentadoria do trabalhador rural permanece igual, ou seja, a idade não mudou, ele não vai respeitar 65 e 62, continua mulher 55 anos de idade, continua homem 60 anos de idade, tem que ter o período mínimo de contribuição de 15 anos, enfim, outras regras aqui que estão inerentes à concessão desse benefício também permanecem alterados, mas o importante é que não houve o aumento da idade para o trabalhador rural ter acesso ao benefício. E doutor, eu entendo que foi uma justiça feita porque uma coisa é a pessoa trabalhar numa atividade que não demanda esforço físico, ali que ela está debaixo de sol, de chuva, sujeita a agentes ali muito agressivos à sua saúde, e outra coisa é a pessoa trabalhar no campo, na lavoura ali, um trabalho pesado, claro de sol. Então, assim, essas pessoas teriam sim que ter um complemento aí, uma regra diferenciada para obter o benefício. A verdade é que o senhor está sendo diplomático, a verdade é que se não tivesse mudado essa questão do trabalhador rural, é o fim do mundo, porque você igualar um trabalhador rural e nós aqui, trabalhadores urbanos, que estamos aqui debaixo de um ar-condicionado, sentado numa mesa confortável, não tão confortável assim, mas é um absurdo, seria o fim do mundo. Então, não é uma questão de justiça, é uma questão de lógica, mas é uma questão de justiça social. Mudar isso seria rasgarmos um pouco mais da nossa previdência social. Ainda tenho muito receio, viu, doutor? Ainda tenho muito receio, porque as coisas como ela descaminham, que a gente estava brincando ontem sobre a pensão por morte. A pensão por morte era um benefício excelente, aí começou a dar prazo para o benefício, ter um tempo de recebimento, agora cortaram, 50% mais 10% para cada dependente, então vai cortando. Então, eu tenho medo de se chegar a mexer com essas pessoas de população rural, porque realmente essas pessoas vivem, sobrevivem e necessitam deste benefício e principalmente dessas vantagens, né? 55% para mulher e 60% para homens. Exatamente, doutor. Perfeito a sua colocação. E mais uma coisa, vamos solicitar a mudança dessas cadeiras aqui para o pessoal do escritório, senão a gente vai pleitear a doença ocupacional, aqui o nexo, né? Falei, cadeiras confortáveis, mais ou menos. Também não pode ser tão confortável, né, doutor? Senão a gente fica muito confortável. Vamos lá, vamos dar sequência, então? Tchau, tchau, tchau.